Bom, então, bem-vindos aos que estão chegando para a nossa roda de conversa sobre a Cibio, a FCM. Muito obrigada pela participação, estou vendo que já tem bastante gente entrando aí. Então, só dizer para aqueles que estavam já aqui, né, que nós iniciamos a gravação, essa sessão vai ser gravada e disponibilizada no YouTube da FCM, né, para que quem não pôde assistir hoje possa participar também. Então, nós estamos agora uma e um, eu vou sugerir que a gente espere pelo menos mais uns três minutinhos, porque eu acho que as pessoas estão começando a entrar, né, então aí a gente começa a uma e três. Só lembrando para aqueles que estão chegando também, que nós temos as quatro aulas excelentes, disponíveis, então, para aqueles que não tiveram oportunidade de assistir as quatro aulas, são aulas curtas, né, bem práticas, e elas estão gravadas, disponíveis, o link pode ser encontrado no site da Cibio, tá? E as aulas estão lá de assuntos, assim, bem práticos mesmo, para aqueles que lidam com organismos geneticamente modificados. Bom, eu acho que já podemos dar início, né, nós temos várias pessoas assistindo, e eu dou, então, as boas-vindas a essa roda de conversa da Comissão Interna de Biossegurança da FCM Unicamp. É, o Cibio. Eu sou Isia Lopes Sendes, e eu estou, no momento, presidindo a comissão, que é também formada pela Lívia, eu vou, vamos tratar todo mundo pelo primeiro nome, que é assim, porque todos aqui têm sobrenomes muito complicados, então vamos tratar todo mundo pelo primeiro nome. Pela Lívia, que todos conhecem, é da Comissão de Pesquisa, pela Diosi, que trabalha em um dos laboratórios da FCM, laboratório do professor Mário, pela Josiane, que também trabalha nos laboratórios da FCM, ela trabalha no grupo do professor Lício, e a Patrícia Lini, que também trabalha em um dos laboratórios, ela trabalha junto comigo, né? E nós assumimos a Comissão de Pesquisa, desculpa, a Comissão de Biossegurança, que está ligada à Comissão de Pesquisa, mas que presta uma assessoria diretamente à diretoria da FCM, né? No Grama, ela está ligada diretamente à diretoria. Em maio de 2019, né? E entre as ideias que inicialmente tivemos, na hora que assumimos a Sibio, foi justamente de fazer um programa educativo também, né? Não só contendo toda a parte das leis que regem todo o trabalho da Sibio e do trabalho com organismos geneticamente modificados, mas também coisas práticas, como preencher o formulário, algumas questões de organização do laboratório. Então, nós fizemos a gravação dessas aulas, essas aulas foram ministradas pela Lívia, pela Diosi, pela Patrícia e pela Josiane. São aulas curtas, muito práticas, muito informativas, e elas vão ficar disponibilizadas através de um link no site da Sibio. Então, eu recomendo para aqueles que não assistiram, que assistam, né? E assistam quantas vezes a julgarem necessárias, porque tem coisas muito práticas, então, ajudam a questão do trabalho no dia a dia e de como lidar com a regulamentação, né? Então, sem muita delonga, né? O objetivo dessa nossa conversa é realmente tirar as dúvidas de coisas que ficaram depois das aulas e até para aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de assistir as aulas que possam fazer as suas perguntas, né? Então, eu abro, nós não somos tantos assim, então, se vocês quiserem, por favor, abrir a câmera, fazer a pergunta diretamente, ou se forem muito tímidos, preferirem escrever também aí no chat, não tem problema a gente ler, mas eu gostaria de estimular, então, a participação de vocês e que fizessem perguntas, considerações e reclamações também, né? Nós estamos aqui também para isso, tá? Por favor, a palavra está com vocês. Para dar uma animada, né? Para começar a conversa, eu vou colocar algumas perguntas, que são perguntas que foram feitas pelas próprias professoras, né? Que gravaram as aulas e que são dúvidas frequentes, que aparecem, ou em e-mails para a Sibiu, ou então em conversas de corredor, né? Então, nós temos aqui uma listinha, então vou começar, tá? Na hora do preenchimento do formulário de solicitação, e até legalmente, né? Quem é o técnico responsável pelo projeto perante a Sibiu? Quem é essa pessoa? É o aluno de pós-graduação ou pesquisador de pós-doc? É o docente que é o responsável pelo laboratório, né? Ou é o funcionário, o servidor, o biólogo do laboratório? Se alguém quiser arriscar e responder, fique à vontade. Alguém da audiência. Se vocês fossem preencher o formulário de solicitação, é uma das primeiras perguntas. Ah, eu vou falar para agitar a galera aí. Isso, tá ótimo. Eu acho, eu acho, pelo que eu vi na aula... Opa, tem uma participante aqui. Que é o pesquisador responsável pela pesquisa. Tá. Eu vou passar... O docente. O docente, tá. Eu vou passar isso daqui para a Patrícia Lini, que é a pessoa que lida com os nossos formulários, né? E que, aliás, foi uma das pessoas que trabalhou muito na reformulação para que ele ficasse melhor, mais informativo, etc. Eu vou deixar que a Patrícia responda isso daí. E depois as outras fiquem à vontade para comentar. Tanto a Lívia, a Diosi ou a Josiane. Bom, na verdade, todos os envolvidos são responsáveis, né? Então, desde a pessoa que vai estar na bancada executando, passando pelo funcionário responsável, que geralmente é um biólogo, né? No laboratório. E o docente que assina todo o pedido, toda a documentação. Então, todos têm a responsabilidade perante aquele projeto, né? Mas, legalmente, quem vai responder é quem assina, que é o docente. Então, a gente... No formulário, a gente, então, pergunta o nome do docente responsável. E depois tem... A gente quer saber todo mundo que está envolvido. Mas, no final, está lá, quem assina é o docente. Então, para não ficar nenhuma dúvida, porque nas normativas, eles falam responsável técnico, né? Então, pode ficar, gerar essa dúvida que o técnico é o biólogo, né? É o técnico do biotério. Mas não é. Quer dizer, ele faz parte desse processo, ele tem que conhecer, está lá. Quando o docente assina, ele está lá no final dizendo que toda a equipe tem conhecimento das normas, sabe como foi treinado para trabalhar com aquilo, mas é o docente que tem essa responsabilidade primeira, né? Legal. As meninas querem completar mais alguma coisa? Só complementando, lembrando que no âmbito da FCM, todo laboratório precisa ter um docente responsável, tanto pela parte estrutural, física ali, né? Manutenção física, quanto também das pesquisas que estão acontecendo. Então, por vezes, pode ser até que seja uma pesquisa que o docente não vai atuar diretamente, mas ainda assim, perante a instituição, ele permanece sendo responsável técnico pela pesquisa. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Só lembrar que foi feito todo um organograma, a FCM tem todo um organograma, todos os laboratórios estão cadastrados na comissão de pesquisa, eles têm nomes, né? E todos têm um docente responsável, né? E foi aquilo que a Patrícia e a Lívia disseram. É claro que é uma responsabilidade compartilhada entre todos que estão atuando, mas o responsável realmente perante a instituição e perante qualquer questão legal é o docente que tem a responsabilidade pelo laboratório. Então, se existe colaboração, então, um docente de fora, alguma coisa assim, um docente que vai no laboratório X, né? Eu vou falar no laboratório de genética molecular, que é o meu laboratório, tá? Trabalhar lá, usar a nossa área, eu tenho que estar ciente, dar a minha autorização, inclusive nós, na Cibiu, estamos solicitando a carta do docente responsável pelo laboratório, né? Dizendo, não, estou de acordo que a doutora, né? Use a área do meu laboratório, porque eu vou responder legalmente se houver algum problema. ou claro? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Então, não é chatice nossa, viu, gente? Pedir a carta do docente responsável. É porque com aquela assinatura, né, existe uma responsabilidade muito grande, tá? Então, a gente pede que... E até, assim, todas essas coisas acontecem porque nós tivemos uma experiência anterior, então já aconteceu experiências anteriores em que houve um mal-entendido, né? E um pesquisador de fora da FCM submeteu um projeto dizendo que... Porque nós não analisamos projetos de fora da FCM, de pesquisador de fora, só o que está dentro da FCM, né? Mas ele referia que ele iria usar um laboratório da FCM, né? E como é que a gente pode ter certeza disso? A única maneira de ter certeza disso é o docente, que é o responsável pelo laboratório da FCM, assinando essa carta, porque o formulário vem a assinatura do outro pesquisador, tá certo? Então, não é chatura nossa, é realmente para a proteção do docente que vai acabar sendo o responsável. E aí, só aproveitando o gancho também, para esclarecer mais uma questão, a gente tem situações em que o docente aposenta e continua atuando como docente colaborador dentro de um determinado laboratório, às vezes ainda até tocando alguma pesquisa, né? Mas ainda assim, quem assina como responsável técnico é o docente responsável pelo laboratório, tá? Então, não seria só situações de, às vezes, de pesquisadores fora da FCM, mas mesmo pesquisadores que estão na FCM, na figura de docente ou de pesquisador colaborador, também precisaria da assinatura do de acordo do docente responsável pelo laboratório. Obrigada, Lívia, é excelente esclarecer. Só lembrando, viu, gente, a Lívia é advogada, viu? Então, essa questão toda de regulação e lei, ela sabe muito bem, ela ajuda bastante. Então, só lembrando essa questão, então, nós só avaliamos projetos de pesquisa que vão ser desenvolvidos na FCM, lembrando também que existe uma outra CBIO do Hemocentro, que avalia os projetos específicos do Hemocentro, né? Então, é da FCM, mas não é toda a FCM, tá certo? Porque o Hemocentro é separado. Então, na verdade, o que caracteriza os projetos é o local, o local onde ele vai ser realizado, que é dentro da FCM, porque junto com a aprovação do projeto, nós estamos aprovando também a área, né? Às vezes existe essa confusão, né? Então, nós, por exemplo, quando a área de trabalho, o local de trabalho com o OGM dentro da FCM, dentro do laboratório, não foi aprovado ainda, quando tem alguns que já foram, de projetos antigos, mas quando é um projeto, uma área nova, né? Quando o pesquisador submete o primeiro projeto, ele tá aprovando não só o projeto, que inclui todos os OGMs que estão ali, se tiverem animais, né? Mas também a área. Então, quando vocês forem submeter um projeto pra uma área que não foi autorizada ainda, né? Ou, se ela for mudar de nível, ela está autorizada para projetos nível 1, nós vamos falar disso depois, e você quer agora usar OGM nível 2 de segurança, né? De biossegurança, vocês, por favor, tem que, isso tá no formulário, tem que mandar a planta baixa do local, a descrição no formulário do local, porque junto com o projeto, nós vamos avaliar também a aprovação da área, certo? Alguém quer completar? Bom, então eu vou continuar na minha listinha de perguntas, tá? A listinha é grande. Como sei qual a classe de risco do OGM que vou trabalhar? Então, eu acabei de citar, nível 1, nível 2, tem outros, né? Então, eu acho que quem vai responder isso é a Diozi? Quem que quer responder? Diozi ou a Jôsia? Pode ser, professora. É a Diozi. Então, vai lá, Diozi. Bacana a pergunta, e eu até volto um pouquinho atrás, então, quando o pesquisador começa a pensar em vamos trabalhar com OGM, essa etapa eu considero a mais importante, que é o planejamento, é ver qual é o OGM que você está pretendendo se trabalhar, ah, vai ser um animal nocaute, não, é um dentivírus, enfim, vou trabalhar com cultura de célula, tudo isso tem que ser pensado e planejado. E como que eu sei isso? A gente faz parte da comissão, podemos auxiliar sim, mas hoje em dia está tudo muito online, tudo muito de acesso fácil e rápido, então, vocês podem entrar na página da CTN-Bio, e eu considero a resolução normativa número 18 a que mais vai auxiliar vocês, tá? Então, ela vai auxiliar em várias etapas, até nessa classificação, né? Então, o OGM, ele é, a gente vê por risco, então, a classe, dentro de biossegurança, vocês vão ver, todo mundo aqui é da área biológica, vai saber, então, não tem segredo. Então, quando eu falo NB1, NB2, NB3, NB4, eles estão relacionados ao risco que ele pode oferecer, tanto ao ser humano, quanto à natureza, então, é aquela classificação bem típica, já que a gente tem para biossegurança, então, para o OGM não muda, então, é NB1, NB2, NB3, NB4. Se vocês assistiram o vídeo, vocês viram que nós nos atentamos mais a NB1 e NB2, que é o que está, que a FCM está trabalhando. A gente sabe que na Unicamp já tem docente com NB3, leiteando, né? Até onde eu sei é NB3, que acho que é lá no IB. E aí, a gente vai aumentando as exigências para trabalhar. Aí, outro ponto que eu acho interessante colocar, a gente trabalha com contenção e não liberação no meio. Então, isso também, a FCM, a gente tem visto, é só essa parte. Por quê? Pode ter OGM de liberação, né? Por exemplo, se a gente vai falando de vacina, se a gente vai falando de plantas e tudo mais, que, por enquanto, não entrou na nossa alçada, né, doutora Issa? Então, é por isso que a gente enfatiza. Então, é trabalhos que, de contenção, então, você tem uma, você tem um controle do início ao fim e você tem que garantir depois a destruição desse material antes de ser jogado fora, né, liberado, enfim. Então, ele não tem essa liberação. Eu não sei se a Josi quer complementar, mas daí, pela pergunta, só voltando, então, como que eu sei qual é o nível, qual é a classe? É só vocês procurarem, a gente pode auxiliar. De bate, é o que às vezes vem essas perguntinhas para nós, eu acho que é bacana aqui para a nossa comunidade, pelo menos aqui da FCM, tem hora que não é tão fácil assim, você entra lá, por exemplo, ah, eu vou trabalhar com lente vírus e eu não acho nada. Gente, lente vírus é NB2, de cara. De cara, toda vez que tiver, ah, estou trabalhando com lente vírus é NB2. Vamos supor, com micro-organismo, bactéria, fungo, aí tem toda uma classificação que vocês podem olhar, não só na resolução normativa, mas tem uma RDC, que eu acho que é 2, 2, 2, eu não sei qual que é, eu posso ter, que daí também tem os quais são as classes e em qual nível ele se encaixa, por exemplo, ah, tem vários, mas tem alguns fungos, que às vezes, aí você acha até a classificação lá, se é NB1 ou NB2. Para a OGM vai seguir a mesma coisa, né? Então, eu vou inocular, sei lá, toxoplasma, alguma coisa do tipo, então provavelmente vai ser um NB2, então é por aí. Então, de acordo com o micro-organismo, é mais fácil nesse sentido, você tem toda uma tabela já, classificando o que é NB1 e NB2, qual que entraria em cada classe. Se for um animal simplesmente nocaute, sem trabalhar com lente vírus, geralmente ele fica como NB1, mas mesmo assim a gente pode auxiliar nessa pesquisa, começou a trabalhar com lente vírus, CRISPR, aí NB2. Não sei se eu... Na verdade, eu acho que você foi bem clara falando que a gente tem que ir atrás das normativas, né? Infelizmente. A gente não sabe exatamente alguns detalhes, às vezes, a gente precisa saber, né? Por isso ser tão específico no formulário, para que a gente consiga ver se aquilo é um NB1 ou dois, né? Porque às vezes as pessoas até acham que é dois, mas não é. Como você mesma falou, Josi, tem gente que trabalha com fungos e acha que é dois, mas às vezes aquele tipo de fungo nem é, ele pode ser um NB1. E a mesma coisa nos AGMs, né? Eu acho que você está bem, assim, foi bem clara quanto a isso. A referência é olhar as normativas. Eu gostaria de enfatizar isso daí, tá, gente? Qualquer um que seja pensando em realmente começar a trabalhar com o organismo geneticamente moderno, já tem que olhar as normativas, né? Porque é muito importante até para como vai organizar o trabalho, até para se proteger, tá certo? Agora, só, eu queria só falar sobre o exemplo. Nós não falamos, a CBIO não trata de nível de biossegurança que não envolva OGMs, tá? Então, se é, por exemplo, microbiológico, só um trabalho microbiológico, nós não regulamos isso. Nós só regulamos a questão de organismos geneticamente modificados. É que o nível de biossegurança, ele corresponde àquele que se usa, por exemplo, em microbiologia, etc. Ele é correspondente, mas nós só vamos tratar quando envolve trabalho com organismos geneticamente modificados. Porque o próprio nome não é, assim, muito adequado, né? Porque biossegurança parece que é qualquer biossegurança, mas não é, né? Então, a CBIO, a nossa regulamentação é relacionada com o trabalho com OGMs. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre isso? Só para não me apropriar das questões, quem preparou essas questões foram a Patrícia e a Diosi, tá? Então, não quero dizer que eu não quero levar aqui. A Diosi falou, ah, que questão boa, essa foi da Patrícia. Então, eu não quero levar a fama para uma coisa que eu não fiz, eu só estou lendo, tá certo? Agora eu vou pegar uma da Diosi, tá? Se ninguém tiver, não, vocês me interrompam, se alguém tiver uma pergunta, me interrompa, porque daí eu paro com as pré-preparadas, tá? Então, aqui, ó. A autoclave é equipamento obrigatório para aprovação e credenciamento da área? A exigência é igual, tanto para a NB1 como para a NB2? E aí, eu até acrescentaria, em relação a ser exclusiva para esse uso e aonde que ela deve ficar localizada. Vamos lá. Ah, eu não sei se isso vai ser a Diosi ou a Diosi que vão falar. É, que fui eu essa, né? Então, pode falar, Diosi. Mas a Diosi pode me complementar. Com relação à autoclave, quando você tem, vai trabalhar com o OGM, nível de biossegurança 2, o ideal é que esteja, sim, no mesmo ambiente em que você está trabalhando. e que antes, né, de que você retire a autoclave, você precisa autoclavar a carcaça desse animal, todos os materiais que você utilizou, né, com esse animal, antes de serem descartados. E as coisas que não serão descartadas, por exemplo, o material cirúrgico, você precisa também autoclavar, né, esses materiais, e de preferência dentro do ambiente. O fato é que, muitas vezes, as pessoas não apresentam uma autoclave, por exemplo, para autoclavar a carcaça de animais, né, que caiba, né, a carcaça dentro de uma autoclave e precisa de uma autoclave maior. Então, a resolução normativa, eu não me lembro agora se é a de 18 ou 23, é uma das duas, que fala sobre isso, ela diz que o ideal seria que fosse dentro, mas que é possível que a autoclave seja fora, contanto que o pesquisador, né, quem for trabalhar ali com a GM, ele garanta que, é, que vai sair da sala, saia devidamente fechado, né, em um recipiente próprio para a autoclave já, que seja autoclavado depois de descartado um lixo, né, no lixo branco, né, depois da autoclavação. Então, é um pouco complicado a gente exigir que a autoclave seja dentro do ambiente, mas isso seria o ideal. É, eu posso complementar um pouquinho? Foi ótimo, Josi. Essa pergunta eu coloquei até, porque ela vem bastante para a gente, né, então vamos supor, eu faço uma solicitação para credenciamento de área NB1, que é a nossa própria comissão que vai analisar o ambiente e vai certificar. Para a NB2 a gente faz esse trabalho, mas manda lá para a CTNB1, esse assunto vai vir daqui a pouco. Mas a pergunta da autoclave é aquela sempre persistente, né, então para a NB1, obrigatoriamente ela tem que estar no espaço que vai ser credenciado? Preferencialmente sim, mas para a NB1 se ela não tiver, de qualquer maneira, na planta baixa, você vai ter que indicar qual local ela está, ok? Eu acho que aí eu não enxergo tanto, a gente não vê problema e a resolução normativa é clara. O que a Josi colocou que é importantíssimo, se vocês forem olhar lá na resolução normativa, a gente tem que, o pesquisador tem que assegurar que esse material, qualquer material que esteve em contato com o seu OGM, né, não importa se é o próprio animal, enfim, qualquer material que entrou em contato, ele tem que passar por um processo que ele falou é autoclavação ou de descontaminação, mas que seja garantido. Aqui para nós no Brasil, assim, autoclave é o que se usa e tanto é que vocês vão encontrar muito esse termo, mas se alguém bater o pé e falar assim, mas não é obrigatório autoclave, então você tem que comprovar que tem a descontaminação, a destruição do material, né? Outra pergunta que às vezes vem, mas tipo assim, a Unicamp, ela tem contrato com empresas que fazem recolhimento, né? A gente trabalha na área biológica, sabe bem disso. Isso é o suficiente? Não é por quê? Porque se acontecer qualquer acidente no caminho, rasgar o saco, coisa do tipo, esse material não foi tratado antes, então é isso que o pesquisador tem que assegurar, é um tratamento pré-destinação final, mesmo que seja uma empresa que vai fazer o tratamento com micro-ondas, enfim, a Unicamp tem esses contratos. De qualquer forma, o pesquisador, ele é responsável de fazer o pré-tratamento. Outro ponto que eu acho, considero importante, que tem lá na resolução, nós somos da área e fica mais fácil de pensar. Então, assim, tudo o que entra para a sua área antes do trabalho, geralmente você também autoclava, ou ele já é estéreo, coisa do tipo. Então, o pensamento da saída é o mesmo, tudo o que for sair dessa área, também tem que passar pelo processo de desinfecção, preferencialmente autoclavação. E só para finalizar, então, ir para o NB2 quando vem essa solicitação. Para o NB2, é mais fortemente aconselhável que você tenha autoclave dentro da área. E como a Josiane bem colocou, se ele não estiver na área, que ele seja muito próximo e você tem que garantir que o transporte vai ser em recipiente hermeticamente fechado. Esse hermeticamente fechado não é qualquer tapoer que você coloca lá, não. Aí é realmente recipiente que você consiga comprovar que não vai vazar, que não tenha problema com aerossol e qualquer coisa do tipo, até você ir no destino para fazer autoclavação. Certo? Então, para a NB2, o que a gente, apesar da resolução não trazer isso, eu acho interessante a gente pensar, o pesquisador está propondo a trabalhar com a GM. Por que não ter uma autoclave? Sabe? Então, assim, você gasta com muitas coisas. Eu acho que, considero que a autoclave é essencial para você credenciar a sua área. Para a NB1, eu acho que é um ok você falar, olha, ele fica, eu tenho que atravessar um corredor e fica ali. Então, você vai demonstrar isso na planta baixa. Para o NB2, você vai passar pela CTN-Bio. Muito provavelmente ela vai exigir que esteja pelo menos na ante-sala. Se não estiver dentro ali na sua ante-sala, é importante que tenha essa autoclave. Excelente. Só enfatizando, né, gente, vejam que, como a, não lembro, quem colocou no início, a Diosi mesmo colocou, nós, quando você fala, não, eu não vou ter liberação de OGM, OGM, né, então, então você tem que, no ambiente, você tem que garantir que você não vai ter liberação de OGM, mesmo que seja por acidente ou sem querer, tá certo? Então, por isso, essa necessidade de inativar o OGM no local que, que ele está sendo, que está acontecendo o trabalho, para minimizar qualquer risco dele, sem querer, ele ser, a Josi quer cumprimentar, mas eu só ia falar, mais uma coisinha, lembrando que toda vez, assim, então você fala, ah, eu, eu, vou injetar um lentivírus num animal, seja num animal já geneticamente moderno ou num animal, a partir do momento que eu injetei o lentivírus, esse animal se tornou NB2, esse animal, tudo que sair dele, tá certo? Inclusive tecido, tudo, se tornou NB2, então não dá para voltar esse animal para o NB1, se ele fosse um transgênico ou, né, ele não dá, tá certo? Eu vou deixar a Josi falar agora. É, na verdade, a minha questão é quando se trata às vezes da caixa do animal e do próprio animal, e não, né, das outras coisas que são utilizadas, porque, geralmente, as salas são bem pequenas para a gente trabalhar com, de preferência, inclusive, né, que seja pequena para que você tenha um menor espaço ali para contaminar, né, com com lentivírus, né, algo assim. Mas, por exemplo, as autoclaves dentro de uma sala muito pequena, elas não vão, não vão comportar as caixas dos animais para serem autoclavadas. Então, eu acho que, como que a gente poderia, né, às vezes, ajudar aqueles que vão utilizar esses animais nesse ponto da caixa, né? Será que a gente pode instruir a ter um tipo de hoje? Não sei, me ajuda nesse ponto. Instruir as pessoas, né, que estão nos assistindo e que gostariam de fazer esse tipo de trabalho, que precisam depois autoclavar essa caixa, que tipo de recipiente que seria, talvez, ideal a gente aconselhar essas pessoas a colocarem a caixa para transportar até a região, sabe? É ótima a sua questão, Josiane, porque, assim, é até bom também, vou fazer um paralelo aqui. Então, a gente da FCM faz um uso muito grande lá do, a gente pega bastante animal do CEMIB, também temos uma área lá que é no núcleo, que tem um biotério, que bastante pesquisador usufrui lá, e aí, só para quem quiser, só para relembrar também, o biotério está bem servido com uma autoclave lá, de um porte muito grande, e o nosso biotério também é credenciado para a OGM, então, lá tem sala específica de animal OGM, para servir o pesquisador que não tem o seu próprio biotério, né? Essa parte é interessantíssima, por quê? Porque ele acaba é uma parceria daí entre o pesquisador que talvez ele credencie uma área no laboratório dele, mas ele, por exemplo, eu estou dando esse exemplo que é o nosso próprio exemplo lá, então, eu posso usar o OGM, eu tenho uma área credenciada no laboratório, que não é no núcleo, mas os meus animais, até que eu faça uso deles, eles ficam aonde? No núcleo, numa sala específica para OGM dentro do núcleo, lá do, do núcleo, do biotério lá do núcleo, né? Então, lá tem todo esse sistema de autoclave. Para quem não tem, se a gente for olhar lá, hipoclorito destrói, destrói, quem mexe com cultura de célula é uma opção, entretanto, aí você tem que ter toda aquela salvaguardar que vai fazer toda uma lavagem muito completa, porque senão prejudica o animal, a gente sabe que hipoclorito ele é bem irritável e tudo mais, porque depois você vai pôr outro animal nessa caixa, então, eu chamo um pouco a atenção desse quesito, né? Ah, eu vou tratar com químicos, então, vai ter que prestar muita atenção depois com a lavagem do material e tudo mais. Eu concordo com você, Josiane, caixa de animal é grande, então, vamos supor, que nem os pesquisadores que estão com o biotério próprio, que vai trabalhar com o animal AGM, eu não sei, a tua pergunta, nesse sentido assim, eu apostaria ainda numa tentativa de parceria lá com o biotério, porque eles estão com uma autoclave industrial lá, e é muito interessante, você poderia até garantir uma desinfecção primária no seu local, seja com algum químico, hipoclorito, ver qual que seria a melhor opção, aí sim, eu acho que você poderia colocar num recipiente, aí teria que estudar um que pudesse para fechar bem, e se fizesse a parceria lá, você poderia, é uma sugestão, não sei nem se é viável, mas eu acho que eu iria nesse caminho, né? É, eu digo até mesmo porque às vezes a pessoa pega as caixas, né, e vai utilizar esse animal, né, então ela pegou essa caixa, inicialmente esse animal ele não era, né, nível 2, mas vamos supor que aí ela levou para um ambiente nível 2 essa caixa, né, e aí ela vai injetar o lentivírus, e depois ela vai devolver o animal para essa caixa, então, mas para tirar essa caixa de lá de dentro, entende o que eu quero dizer? Entendo. Ela realizou o experimento. Olha só. O ideal é que ela faça uma desinfecção dessa caixa dentro do ambiente, com um agente químico, e depois, então, transporte essa caixa para autoclave. Ainda assim... Foi até legal você colocar isso aí, eu vou cutucar todo mundo aqui no grupo, quem trabalha com animal, aí vamos supor, vamos imaginar essa situação que a Josiane colocou, então eu entrei com um animal que eu vou injetar um lentivírus, né, então eu entrei na minha área NB2 que está credenciada, está tudo certinho, então eu entrei com o máximo, tudo que era necessário, eu entrei. Para sair de lá, teria que sair tudo autoclavado, certo? Então, vamos supor, eu sacrifiquei o animal, já usei, então assim, animal, a carcaça, a maravalha, resto de ração, bebedouro, água, eu considero um porte pequeno, eu consigo fazer isso tudo dentro da minha área. A caixa, se não for possível, vamos supor que eu já joguei a maravalha dentro de onde eu vou autoclavar, tudo ali dentro, mas se a única coisa que eu não consigo autoclavar é a caixa, como que eu trataria isso? Eu trataria com uma desinfecção química no local, eu trataria mesmo, só não sei falar de pronto, se o hipoclorito seria o melhor, não sei, talvez se tem algum outro químico mais moderno e tão eficaz quanto o hipoclorito, faria todo um sistema de enxágue ali, mas eu tentaria fazer uma parceria com o pessoal que tem essa autoclave grande que hoje eu sei que para animar uma autoclave grande é lá no biotério. O CEMIB tem, mas o CEMIB não vai abrir só o público porque ele atende já ali a comunidade dele que já é para isso mesmo, né? Então, acho que eu tentaria essa via, Josi. É a mais garantida. Você fala assim, ah, mas se o hipoclorito por si só destrói, eu precisaria autoclavar? Você precisaria? Porque você vai voltar essa caixa para usar em outros animais, sejam eles OGM ou não, entendeu? Então, você não teria... Sim, eu concordo que tem que autoclavar a caixa, mas a questão é exatamente, muitos pesquisadores vão comprar aquelas autoclaves pequenas para conseguir colocar dentro da sala e ali sim, é possível você autoclavar, né? Até mesmo a carcaça do animal. Você consegue colocar em um saquinho apropriado para autoclavar, né? E depois descartar isso. Mas o problema é que a caixa, né? Então, Então, aí... Eu acho super interessante, porque lembra que eu falei lá no comecinho, o planejamento do que você vai fazer, né? Então, essa parte são aquelas entraves que a gente vai encontrar no processo. Então, quando você vai planejar, é tudo. Por exemplo, eu não sei a realidade na maioria dos docentes, né? Talvez poucos tenham seu próprio biotério. Então, os que estão tendo, por exemplo, no seu caso, eu sei que vocês estão com o biotério próprio. Então, a partir do momento que você tem um próprio biotério, tem que se pensar nisso. Tem. Agora, que nem no meu caso lá, a gente não tem o próprio biotério. Eu faço muito uso do biotério lá do núcleo. Então, lá é um local que se eu for trabalhar com o meu OGM, eu preciso de uma assessoria grande de lá. A infraestrutura mesmo que eu preciso para essa parte é de lá. e como lá está credenciada, é lá que eu contaria. Agora, o pesquisador que está com o próprio biotério, eu acredito que ele vai ter que investir sim para ele não ter essa problemática. Senão, ele vai ter que... Ele tem o top do top e na hora de fazer o finale, o gran finale lá, ele vai precisar de uma autoclave ou forte para esse tipo de serviço. Então, é algo a ser pensado. Eu achei que foi ótima a discussão, muito boa. Eu só queria duas observações. A primeira é que para aqueles que vão... Isso também está no formulário. Para aqueles que vão usar o biotério do núcleo, tem que ter uma carta com a assinatura do coordenador do núcleo, que eu acho que ainda é o Gabriel Anhê. É, professora. Então, tem que ter uma carta dizendo que ele está de acordo, porque é ele que coordena, é ele que tem que estar submetido junto. Não é, ah, eu vou e eu, né, e sempre tem que ter uma carta dele também ser submetida junto com o formulário. E a outra questão é assim, nós fazemos a fiscalização, credenciamento e auxiliamos, mas a responsabilidade não é responsabilidade da Cibio arrumar uma autoclave para você fazer a autoclavagem das caixas, né? Isso aí é uma coisa que é a infraestrutura do laboratório, que a gente pode dar sugestões como a Diosi está falando agora, mas nós não estamos aqui para resolver esse problema, né? Então, é aquela questão. Um pesquisador, né, o professor, coordenador do laboratório, que vai tomar a decisão de que ele quer trabalhar com a gente, ele tem que conhecer toda a legislação, e ele tem que assegurar que ele tem toda a infraestrutura para trabalhar com segurança. Não é responsabilidade da Cibio providenciar essa infraestrutura. Se tiver que fazer reforma no laboratório, é responsabilidade. Nós vamos lá e vamos falar, olha, ele fez a reforma, então nós vamos lá e ver se está adequado. Vamos dizer sim ou não, tá certo? Mas não somos nós que vamos falar para ele resolver o problema dele, né, supervisionar a reforma, arrumar dinheiro lá na câmara de pesquisa para fazer a reforma. Eu acho que isso é muito importante que vocês entendam. Responsabilidade é quem está trabalhando, tá? Só para deixar isso bem claro. Eu não sei, tem muita gente que entrou, que bom, nós estamos com bastante gente agora, muita gente que entrou, só lembrando, gente, que essa roda de conversa vai ficar gravada, então vocês podem rever e ver se perderam alguma coisa, que ela está sendo feita em cima de quatro aulas que foram pré-gravadas, estão disponibilizadas num link na página da Cibiu, tá? Então, assim, eu encorajo todo mundo que não viu as aulas que veja, e até para aqueles que viram, depois dessa conversa talvez querem, queiram, né, recapitular alguma coisa. E eu abro novamente para a audiência. Comentário, perguntas, por favor, fiquem à vontade, quem chegou agora e quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, fazer alguma reclamação, fazer alguma sugestão, não gostou do formulário, formulário não está claro, né, a Patrícia não fez o formulário até quando eu estou brincando, todo mundo deu um palpite, né, responsabilidade de todo mundo, o mérito é só dela, mas se tiver ruim, todas nós temos culpa. Por favor, a gente só melhora quando os usuários usam e falam, não, não está bom assim, não está claro, tá, por favor, a palavra está com vocês. Oi, se só, já que ainda ninguém está se manifestando, essa questão do formulário é muito importante esse feedback, né, porque é assim que a gente está construindo alguma coisa que seja realmente útil, né, e que seja prático, e que não tenha dúvidas, então é importante que esse retorno seja dado, né, por exemplo, o nosso formulário, ele não abrangia, a gente falava em animais e células, até que a gente teve, né, a questão, não, mas eu trabalho com fungo, e aí, como, então assim, é importante esse retorno para a gente, né, então a gente recebeu esse e-mail, e aí a gente foi lá e colocou, então se você trabalhar com células ou outros organismos, então, a gente está super aberto, né, a essas reclamações, dúvidas, sugestões, porque a gente está aí para facilitar, né, então a CIBIO está aí para poder a gente conseguir ajudar e dar andamento nos trabalhos com a GM. Então não se acanhem, podem falar aí à vontade. Lembrando que não tem um formulário, assim, um formulário, a CTN-BIO, né, que seria, que estaria superior a CIBIO, ela não tem um formulário, esse formulário fomos nós que fizemos para conter as informações que são necessárias, né, documentação, porque tudo isso é baseado em lei, então é tudo, nós temos a obrigação de manter essa documentação, né, esse arquivo, isso é uma coisa importantíssima, inclusive, quando nós assumimos, nós passamos para um arquivo digital, né, saímos de um arquivo de papel para um arquivo digital, que é um arquivo muito mais seguro, né, com vários backups, tá certo? Porque nós somos legalmente obrigados a ter essa documentação, né, essa documentação tem valor legal, então é muito importante que isso exista, então nós podemos fazer pequenas, nós podemos fazer modificações no formulário, tá, então vocês fiquem à vontade para sugerir, se acharem que não está claro e que gostariam de ver alguma outra coisa. E só deixar registrado que, na verdade, o formulário, a gente já pegou ele estruturado da gestão anterior e a gente, então, está adequando e readequando sempre que há necessidade, só para deixar registrado. Bom, então, eu vou ter que continuar fazendo as perguntas. Acho que a Josi quer falar. Ah, a Josi, isso, ótimo, pode falar. É que eu só vou aproveitar, já que a gente começou a falar um pouco mais do formulário e documentação, então, também só para enfatizar que nós, a CIBio sempre vai ter esse compromisso de ter tudo documentado o que vocês mandam, com certeza, mas eu vou aproveitar porque na minha aula lá eu acabei falando isso um pouquinho sobre registro e documentos que o laboratório deve ter, né? Então, todo laboratório, como no geral ele tem tudo documentado, também se for um laboratório que está pleiteando a trabalhar com AGM, que esteja tudo muito documentado, então, às vezes a gente depara com solicitações e quando a gente faz o feedback para o pesquisador de onde vem esse animal e qual é a descrição, de onde você compra, certamente vai ter toda a descrição, isso é importante, então, todo documento, toda tramitação que estiver envolvida com esse AGM, se você estiver adquirindo ele, né, comercialmente, tem que ser guardada, tem que ser, entendeu? Por mais que a Ceibiu não vai pedir para você, cadê seu? Mas você tem que ter, tem que ter registrado, guardado, seja digitalmente, né, que seria interessante, mas que tenha também isso documentado. Eu só entrei nesse paralelo aí, junto com a Patrícia, com a doutora Issa, porque é importante a gente ter tudo muito, é de responsabilidade do pesquisador? Sim, isso a gente, ultimamente, tem chamado de rastreabilidade de processo, então, qualquer processo tem que ser possível de rastrear, seja que passou alguns anos, mas ele tem que ser rastreado, então, é só um alerta de que tudo tem que estar bem documentado e guardado, né, para caso você seja questionado, você tenha tudo em mãos. Larissa, fique à vontade, levantou a mão, pode fazer a pergunta, comentário. Oi, não, é que a gente que estava também com essa dúvida de célula e animal, né, e o nosso formulário já está preenchido, assinado tudo, a gente tem que fazer outro formulário ou não tem necessidade? A gente usa esse mesmo que está assinado. Posso responder, Issa? Sim, fica à vontade. Não, você pode manter esse daí, se você conseguiu, enfim, acho que a orientação nossa é colocar num dos campos, né, aí você só testa que é fungo e está tudo bem, não tem problema nenhum, isso é só para não gerar dúvida mesmo, para estar contemplando todos os projetos daí para frente. Fica tranquila que está valendo o formulário antigo. Tá bom, obrigada. Imagina. Alguém tem algum comentário? Uma outra, outro comentário que eu queria fazer sobre o formulário, nós também fizemos algumas modificações, porque, sim, para aqueles que não sabem, nós temos que fazer um relatório anual, tá, que o prazo é geralmente final de março, para ser enviado para a CTN-Bio, e esse relatório, eles pedem, é muito detalhado, eles pedem, aí tem um roteiro de como é que ele tem que ser feito, a gente tem que falar muita coisa, tem várias, acho que são 15 perguntas que eles fazem, né, nós também modificamos um pouco o relatório, o formulário inicial, para que a gente já pudesse tirar algumas daquelas perguntas daquele formulário, então, para facilitar na elaboração do relatório. Aliás, só um pouquinho do relatório, o relatório, ele é, ele, se ele não for aprovado, a CIBio fecha, vamos colocar assim, né, e todos os trabalhos com a OGM têm que ser imediatamente cessados, então, quando a gente escrever no final do ano, geralmente a gente manda um e-mail ali em dezembro, depois um outro em janeiro, e a gente pede para ser mandado com antecedência para a gente poder colocar tudo junto, porque dá trabalho, é interesse de cada um de vocês mandarem o relatório, porque se o relatório não for aprovado, vão ter que parar imediatamente com todos os experimentos, certo? Até que se regularize o problema que aconteceu, né, e até o nosso registro pode ser cassado, e isso vai prejudicar todo mundo que está trabalhando, então não deixem de responder, nós mandamos o e-mail para o pesquisador responsável, então vocês que estão trabalhando, estão fazendo as teses, etc, etc, fiquem em cima do docente e falam, olha, tem que mandar, porque senão vocês serão prejudicados, porque se eles olham que nós aprovamos um determinado projeto e não tem o relatório daquele projeto, isso pode gerar a punição, inclusive, gente, a aprovação do relatório, ela sai no diário oficial da União, não é brincadeira, tá lá, sai oficialmente, é publicado no diário oficial, tá? Então, isso é muito importante, essa questão do relatório, e às vezes a gente tem alguns problemas com isso, tá? Então, assim, eu peço para que vocês possam fazer pressão para quem receber, quem deve receber o e-mail para que ele seja atendido, né, com antecedência, tá? A outra coisa que já foi tocada aqui, mas eu queria enfatizar, NB1, é, nós, a CBIO, ela tem autonomia para dar aprovação, NB2 não para na CBIO, tem que ser aprovado na CBIO, tá certo? Nós vamos fazer a aprovação, depois vai ter que preencher um outro formulário, que eu preencho uma parte e o pesquisador responsável tem que preencher, então vai, vai vir mais formulário, isso vai para a CTN-BIO, e aí fica na mão deles, nós não temos controle. A gente só fica sabendo se foi aprovado ou não depois que foi publicado no Diário Oficial da União, novamente, tá? Então, para quem estiver pensando em trabalhar com NB2, tem que realmente, é, pedir a aprovação do projeto com antecedência, pedir a aprovação da área, se a área não, então é aquilo que eu falei, se, quando a área não está certificada, nós certificamos a área no primeiro projeto, então no primeiro projeto NB2 que o pesquisador mandar, nós vamos certificar a área, só que tudo isso vai para a CTN-BIO, e eu posso dizer para vocês, a experiência é muito variada, a Lívia pode até falar melhor, Lívia, quanto tempo que tem demorado, é certamente mais de seis meses. Sim, sim, é isso que eu ia, ia salientar, assim, que é, depois que a gente envia, né, esse material para a CTN-BIO, a análise e a aprovação não são instantâneas, então, já temos casos, assim, de demorar quase um ano, então, para quem planeja pesquisas com NB2, realmente precisa de um pouco de planejamento, e com uma certa antecedência, né? E a gente não tem como fazer nenhuma gestão para apressar isso lá, tá certo? E a Patrícia quer falar, pode falar, Patrícia. É só complementando essa questão que você falou da data, que então é importante no formulário, reforçar, que eu falei isso na minha aula, mas, quando a gente submete esse pedido aí de projeto, né, com a GM, a gente fala, a gente pede a data, né, quando você vai começar a trabalhar com isso, então, é importante pensar que você não pode começar a trabalhar antes de ter a aprovação da CEIBIL, ou no caso, a NB2 ou superior, da CTNBIL, então, não adianta, né, a gente vai submeter para reunião de setembro, aí, o pesquisador não pode colocar primeiro de setembro ele vai começar com o trabalho, porque a CEIBIL só vai se reunir, aí tem que olhar lá, dia 10 de setembro, então, tem que ser posterior, e para a NB2 ou superior, não adianta, tem que, pelo menos, pedir para um seis meses, quer dizer, pensar que esse trabalho só vai poder ser iniciado, então, em, sei lá, março, então, qual que é a previsão de início? Março de 2022, pelo menos, né, ou, sei lá, se quiser arriscar por antes, depois, mas corre o risco de exatamente ter que resubmeter um formulário, né, porque a gente vai dizer, olha, está fora do prazo, você está dizendo que vai começar, mas como se a gente não teve aprovação ainda? Então, só reforçando essa coisa da data, que é importante ficar atento, né, tem que pensar nesse tempo aí entre pedido e aprovação do projeto para poder começar, né, isso mesmo, perfeito, antes de eu deixar, de eu passar para a Josiane, só falar uma coisa para vocês, nós fazemos vistoria, então, a questão da vistoria, nós fazemos vistoria em toda a área que nós vamos certificar, e quando ela vai mudar de NB1 para NB2, então, tem NB1, mas nós também fazemos vistoria, e se tiver algum problema, tá, se não tiver problema nenhum, se a gente tiver tudo certo, uma área que já foi certificada, que só está mandando um novo projeto, nós não precisamos fazer vistoria, só que o NB2, quando a gente manda para a CTN Bio, eles têm a prerrogativa de também ver fazer vistoria, tá, eu falo isso porque a nossa vistoria, a gente quer encarar isso não como uma coisa punitiva, mas como uma coisa educativa, didática, então a gente vai olhar e falar, olha, isso tem que mudar, aí a pessoa fala assim, não, tudo bem, pode deixar, eu vou mudar, se ela não mudar, nós não vamos lá ver de novo, tá certo, porque existe uma confiança com o pesquisador, agora, se a pessoa não mudar, certo, e a CTN Bio pedir vistoria e não tiver mudado, eles não vão dar autorização, até que a gente não fala assim, não, tudo bem, nós não vamos lá ver, porque na verdade, quem vai sofrer, se falar que vai alterar e não alterar, é a CTN Bio, e a CTN Bio pode fazer essa vistoria a qualquer momento, não precisa ser nem na aprovação, ela pode aprovar, certo, aí um dia ela fala, ah, nós queremos fazer uma vistoria lá nos laboratórios NB2 da Unicamp, aliás, eles podem pedir até nos NB1, aí eles vão vir aqui, vão olhar, e se tiver algum problema, não é a CBI que vai ser punida, quem vai ser punido com a interrupção dos trabalhos, é o pesquisador, claro que nós vamos levar uma bronquinha, né, mas, quem que, né, a gente só vai ouvir, agora, quem é que vai ser prejudicado? É o pesquisador, os alunos, os postdocs, tá certo? Não somos nós, tá, então, é por isso que eu falo, se a gente falar, tem que mudar, melhor mudar, tá bom? Josi, pode falar. Não, é uma pergunta que muitas pessoas têm me feito, eu não sei se a Lívia, sabe, dizer, como que o pesquisador vai ficar sabendo que foi publicado no diário oficial, e ele pode, né, ele conseguiu, né, uma autorização da CPN Bill para iniciar os trabalhos. O pesquisador que tem que ficar procurando essa informação, ou é a nossa comissão que vai enviar um e-mail dizendo que isso foi aprovado, sabe, essa questão. Na teoria, a gente é avisado, tá, a CPN Bill é avisada da aprovação, e a gente informa, então, o docente responsável. O que aconteceu no ano passado, foi que, por alguma questão lá na CPN Bill, acabou atrasando algumas análises, e outras acabaram sendo aprovadas, e a gente, e eles demoraram para avisar para a gente, porque eles estavam se adaptando ao trabalho remoto, mas, em teoria, a gente é avisado e avisa do docente responsável. E aí, a comprovação é a publicação no diário oficial, né, só com essa ressalva que a Lívia fez, acabou que tinha sido aprovado já, mas nós só fomos avisados para frente. Como nós também não temos manpower para ir atrás de tudo que é publicado no diário, nós só ficamos sabendo quando eles avisam. Se eles avisam, pode acontecer de não avisar tão rápido assim, tá, infelizmente. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Então, só uma observação que a Patrícia falou, assim, nós estamos fazendo reunião, assim, por lei, nós só precisaríamos fazer três reuniões por ano, tá certo? Mas nós estamos fazendo reuniões todo mês, até porque nós estamos num processo de transição, da gestão antiga, que ficou muito tempo, para a gestão nova, nós fizemos muitas alterações, a gente está, né, então nós vamos tentar mantendo essas reuniões. Claro que às vezes tem um mês que está todo mundo de férias, a gente, em julho agora nós não tivemos, tá? Mas a gente vai tentar o máximo possível manter, mas não é obrigatório ter reuniões mensais. Nós vamos tentar até para conforto de quem submete o projeto para ele ter uma análise mais rápida. o calendário está na página da Cibiu, então, o que nós falamos? Com até uma semana de antecedência da reunião, se a pessoa submeter, a gente se compromete a avaliar e aprovar o parecer naquela reunião. Vejam que aprovar o parecer não significa que foi aprovado, o parecer pode ser um parecer de pendência, tá? Então, é aquilo que a Patrícia falou, tem que planejar a data, porque você fala, ah, vai ter uma reunião agora dia, sei lá, dia 20 de setembro, de agosto. Então, eu posso mandar com uma semana de antecedência, no dia 21 eu já posso, não, porque se tiver alguma pendência que tem que ser resolvida, nós vamos aprovar o parecer de pendência, isso vai para vocês imediatamente, a gente libera isso super rápido, a Lívia manda, se vocês forem rápida, aí vocês respondem de acordo com as instruções, a gente pede uma cartinha, que você fala, em algumas situações nós vamos pedir para você resumir ter um outro formulário, outras situações, só a cartinha, basta, tá? Falando o que foi alterado, né? Se for alteração do formulário, o ideal é que se resumita um outro formulário completo, né? E aí, não precisa esperar um outro mês, em geral, a gente, o próprio parecerista do primeiro, que a gente se reveza, né? O próprio parecerista olha isso, fala, não, tá ok, então aí nós fazemos um segundo parecer, agora de aprovação, e isso é enviado imediatamente para a pessoa, então assim, nós estamos trabalhando num regime, gente, super rápido, eu acho que nunca, em tempo algum, a Cibia, o da RFCM trabalhou tão rápido, né? Inclusive, durante esse período de pandemia, nós não paramos, né? estamos fazendo, inclusive, vistoria, tá? Nós não, não deixamos de fazer vistoria, então assim, é bem, bem rápido mesmo. Agora, tem que planejar, o segredo é realmente o planejamento, tá? Alguém quer falar? Bom, então eu vou, eu vou passar para uma próxima pergunta agora, deixa eu ver o que que tem aqui. Ah, essa é uma pergunta importante, foi a Patrícia que elaborou essa pergunta, mas vai ser a Diozi ou a Jôzi que vão falar, que vão responder. Eu vou trabalhar com experimentos que os animais transgênicos passarão por um teste de comportamento, por exemplo, um labirinto aquático, tá? Water maze. A água que usamos para realizar os testes deve ser autoclavada antes do descarte, né? Eu vou pedir, então, para a Jôzi ou para a Diozi para que elas possam responder. Bom, sim, né, Diozi? Não vai ser autoclavada. Eu achei que a Jôzi ia passar a vez, né? ou ela precisa ser tratada, né, com algum reagente químico, alguma coisa química que garanta ali que qualquer resíduo, né, material genético que tenha sobrado ali do animal seja totalmente degradado, né? Mas a ideia é que sim, vai ter que autoclavada. É interessante essa pergunta em vários sentidos. Uma delas que a gente separa, apesar de todo mundo ser da área de biológicas aqui, fala assim, ah, mas o meu, tipo, usou a água. Então, vamos imaginar que o animal possa urinar, né, tem fezes, urina, pelo, né, esquemação, pelo, células mortas do tecido, de pele, enfim, então eu tenho. Ah, a proporção é muito pequena em relação ao volume de água? Provavelmente, né, provavelmente ela é muito, muito pequena. Então, assim, a gente é da área e sabe, provavelmente, nossa, é ínfima, mas existe. Então, a gente, a gente, aqui a CBI, a gente olha a resolução normativa. Então, assim, entrou em contato com o OGM, tem que, eu tenho que garantir que teve destruição de qualquer material genético antes de descartar no meio, né? Então, é, ah, mas é inviável pelo volume de água que gerou. Mas aí você, você precisa autoclavar tudo? Não, mas eu acho que se você conseguir garantir que um processo químico ali, você inativa, você destrói antes de liberar pro esgoto, aí, ok, né? E como a doutora Aícia bem disse, a gente, não é nosso papel ficar fiscalizando isso, mas você, o pesquisador, o responsável, tem que nos deixar bem claro como ele vai fazer isso, isso é necessário, né? Então, olha, ele declarou que ele faz isso e se a gente ver que realmente é um método comprovado, não vejo problema, né? Então, eu acho que a Izzy quer falar e eu acho que ela vai falar sobre isso. Oi, boa tarde. Exatamente, essa pergunta diz respeito, acho que, aos experimentos comportamentais do meu laboratório. Vocês acabaram de explicar, mas, né, ainda gera muita dúvida, porque realmente o volume de água é grande, e qual a proporção de hipoclorito que a gente pode usar pra gente poder colocar pra vocês que a gente usou hipoclorito, porque a gente precisa ter certeza de que realmente não sobrou nada. A gente poder dar essa certeza pra gente, né, inicialmente pra vocês também de que o hipoclorito foi suficiente pra gente colocar no sistema de esgoto, porque autoclavar a gente pode, mas, nossa, a gente vai ter que encher vários galões e levar lá pro biotério, não sei ainda, a gente não sabe ainda como. Patrícia, eu vou te responder assim, já vou dizer pra você, eu não sei essa resposta, eu não sei qual é a porcentagem, e o que eu queria falar, que quando a Josi tava falando, eu queria complementar, mas aí, quando você tava na frente, eu aguardei, eu ia complementar exatamente isso, que pra gente vai ficar inviável a gente conhecer todos os processos de desinfecção e de coisas que, assim, vão ser muito específicas, o waterways não é tão específico, ele é conhecido, mas isso é uma coisa que, assim, eu realmente não sei, eu nem trabalho com isso, e, então, acho que a ideia é, cada pesquisador vai ter que ir atrás dessa informação. Assim, a gente pode ajudar, a gente pode também fazer essa busca, né, mas, era o que eu ia complementar a Josi, eu ia falar, isso, cada um vai ter que, qual é o tipo de desinfecção que é eficaz, isso realmente é uma busca, né, e, eu vou dar uma sugestão. Eu não posso te responder, tomara que aí, se aposta. Não, eu não posso responder, mas olha, o pessoal da enfermagem do HC vai saber, controle de infecção do hospital, porque o pessoal da enfermagem sabe tudo isso, qual que é a concentração de hipoclorito que tem que ter na água, eles sabem, porque eles sabem quanto que tem que ter na água pra passar no chão, pra passar no teto, então, eles vão saber. Pode entrar em controle de infecção hospitalar do HC, eles vão saber qual que é a concentração. A gente até chegou a achar alguma coisa na literatura, né, mas o problema é assim, é ter, de repente, uma documentação, né, da CTNB, ou se tivesse, eu não sei se tem, da CTNB ou da CABIL, não tem, regulamentando isso e a gente querer seguir a regulamentação, então, por enquanto, a gente pode, pode falar. O que a gente costuma orientar quando, a gente realmente, né, não vai te falar, olha, é esse protocolo, mas o que vai te dar uma segurança pro pesquisador, é como o pesquisador faz uma busca de um protocolo que é adequado pra ele, que é aprovado, que já tá certificado em vários locais, e usa isso como uma referência, então ele vira um protocolo pro seu laboratório, porque ele, deu tudo muito certo, tanto pra área que você tem e já foi usado, sei lá, USP, Ribeirão, qualquer outro lugar e a pessoa fez isso, enfim, é um, não é um copiar, mas é uma pesquisa assim, e isso... Se tiver publicação, melhor. Melhor ainda, então assim, usa uma boa referência e se cabe, adota e eu acho que é, e tranquilidade, nesse sentido, a gente cumpre porque já, eu aprendi muito, a doutoraícia muito bem falou, o pessoal da enfermagem é fantástico. E é um protocolo pra ser usado em hospital, que o pessoal tá limpando, fazendo limpeza terminal em quarto de paciente com doença, infecto-contagiosa, que às vezes tem transmissão fecal, tem transmissão por fluidos corporais, não vai ter nada melhor do que isso, né? Certo? Então eu acho que isso daí... Se eu falo de experiência, eu fui aprender, assim, se você quiser ter uma boa noção de autoclave, é com o pessoal de enfermagem que falou a respeito quem faz autoclave de bolsa de sangue, vocês não têm noção do que que é aquilo, você acha que é só colocar lá? Não. Tem a quantidade de bolsa de sangue, qual que fica no meio, qual que fica... Eles são muito criteriosos, e isso tem muito na... Assim, dá pra pesquisar, que nem essa parte, certamente você vai encontrar, e eu acho que vocês podem discutir, ver bastante, e adotar, adote uma que melhore encaixe pra vocês. É exatamente isso que a gente vai fazer, porque, em geral, a gente sempre tira os sólidos, né? Então a gente tem uma peneirinha que vem um pouquinho de pelo e as fezes, e isso a gente vai considerar como sólido, vai pro lixo, vai autoclavar, vai pro lixo branco. Agora, o líquido mesmo, né, o resto que ficou ali, a gente vai pra rede de esgoto, mas antes a gente então vai adotar, né, uma desinfecção com hipoclorito. E passaremos a referência e pronto. Ótimo, vai ser dessa forma, provavelmente. Muito bom, excelente. Muito obrigada. Todo mundo aprende, isso que é o melhor. Obrigada. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a isso? Uma dúvida? Bom, então eu vou continuar com as minhas perguntinhas aqui, tá? Ah, eu acho que isso aqui, eu acho que isso aqui já foi a Josi que fez a pergunta, né, e aí pode ser ela ou a Josi que podem responder. Em relação ao espaço físico, a área credenciada para o uso de OGM NB1 precisa ser separada das demais áreas do laboratório? E aí depois eu aproveito e complemento com uma outra pergunta. O que que a área NB2 teria que ter em relação a, né, a mais do que a NB1? Então, duas perguntas agora para a Josi e Josi. Não sei se a Josi quer colocar, eu coloquei essa pergunta porque ela vem bastante, se a gente for olhar a resolução, NB1 tem, fala assim, olha, se você quiser credenciar uma bancada para a NB1, você consegue? Consegue, né? Então assim, aí dá a impressão que é algo que fica bem solto. Entretanto, se você pegar a resolução normativa número 18 e lá nas instalações físicas, ele pede para você garantir que o local possa ser fechado ou que o acesso seja controlado, tá? Então isso é importante o pesquisador saber, ah, eu vou credenciar o meu laboratório inteiro. Então a gente sempre dá essa dica, não é que você não deva credenciar, mas assim, pense sempre no que você vai ter controle, que o controle é rigoroso e é literalmente um controle, quem é o responsável por esse controle? Quem tem acesso, né? Tanto para o NB1 quanto para o NB2. É ideal que, por exemplo, numa visita para o local esteja trancada essa sala, né? Quem que tem acesso? Então são as pessoas que estão autorizadas. O aluno que vai trabalhar, ele foi treinado, ele sabe dos riscos, ele sabe de tudo. Então ele tem acesso? Tem? Toda vez que ele teve acesso, tem o registro que ele teve acesso? Sim. Então a área, ela deve ser controlada. Se você garante que é uma área grande e ela é controlada, ok, se não que ela seja uma área que provavelmente tenha se importar. Eu estou pensando na Unicamp, minha visão está pequena aqui, eu estou com a visão de laboratório, não sei como que é de cada um de vocês a realidade, mas a gente às vezes tem áreas grandes com acesso a micro salas e tudo mais. Então às vezes é comum o pesquisador no início credenciar uma sala um pouco menor e que realmente ela possa ser trancada e tudo mais. Para o NB2 é diferente? Para o NB2 é mais rigoroso, aí sim, realmente eu preciso ter um local inclusive com uma ante-sala, tudo sinalizado e com essa ante-sala. Então ele tem que ser separado do público? Tem, tem que ser separado, tem que estar o nome do responsável facilmente, preferência na porta, risco, o símbolo do risco biológico para as pessoas terem essa ideia, mais em relação ao espaço. A gente costuma não é dar uma dica, mas eu acho que a palavra-chave é essa, quanto mais simples no sentido de controle. Por exemplo, a gente já chegou em áreas que tem muitos objetos dentro, então tudo que estiver dentro dessa área, ele está sendo para NB2, para NB1, NB2, enfim, independente. Então significa, ah, se eu não for, até talvez seja uma outra questão, mas se eu não for trabalhar com o AGM nesse local, eu posso? Você até pode, desde que você siga todas as normas, como se você estivesse trabalhando com o AGM. Isso é para realmente a pessoa pensar três vezes antes de usar uma área para um não-AGM, que não faria sentido mesmo. Então a ideia é essa, é que a área seja uma, a partir do momento que eu quero credenciar um espaço para a OGM, que seja um espaço que não vai ser um espaço de análises corriqueiras, entre aspas, que não seja envolvida com a OGM. Então se eu credenciar um laboratório todo, imagina o trabalho que é as pessoas tendo que se paramentar, garantir autoclavação de absolutamente tudo, mesmo que não seja a OGM. Mas se você falou que o espaço é para a OGM, então os cuidados vai ser como se fosse para a OGM. Isso é só um alerta. Josi, quer complementar alguma coisa? Não, a Josi falou tudo perfeitamente. Então eu acho que é isso que a Josi colocou, né? Tudo bem, eu credenciei uma sala, mas aí eu tenho um freezer que todo mundo coloca coisa lá dentro. Isso é péssimo, isso é péssimo, porque entrou lá dentro vai ter que entrar e tudo que está dentro daquele freezer vai ter que ser tratado como se fosse OGM, tá? Eu tenho uma sala e que para ir para a sala dos alunos onde eles ficam, tem que passar por ela. Péssimo, porque não pode ser passagem, né? Então a ideia é fazer o menor possível só com aquilo que você vai trabalhar com OGM mesmo para evitar esse problema, né? Algum comentário da audiência? Ok, então eu acho que eu ainda tenho mais algumas aqui, vamos ver, eu acho. Ah, novamente, acho que isso aqui a gente falou, mas é a história da autoclavação, vamos falar de novo. Mesmo que o resíduo do OGM seja encaminhado para tratamento externo, ensinadores, é necessário tratá-lo com a autoclavação internamente antes do descarte? Só para reforçar, Diozi e Josi, se vocês quiserem falar de novo essa questão do resíduo, como é que nós vamos tratar o resíduo. É, acho que a gente já falou bastante aqui, até de caixas dos animais que precisam ser, né, autoclavada, de preferência dentro do lugar, né, se for nível de segurança 2 lá dentro, no caso de resíduos líquidos, né, que sejam um pouco inviável, como foi o caso da AIDS, né, adotar um protocolo, né, que realmente seja já descrito na literatura de que funciona para degradar todo o material genético que esteja contido ali, e se possível fazer realmente essa separação, né, do sólido e do líquido que eles estão fazendo, né, e aí você já consegue autoclavar esse sólido e descartar, né, após ter autoclavado e degradado esse material e só ficaria com o resíduo líquido mesmo. Não sei, eu acho que os piores resíduos a serem tratados são essas em grandes quantidades, né, porque é mais fácil autoclavar às vezes um material cirúrgico que você, né, é pequeno, algum EPI às vezes que você utilizou e que vai ser descartado, né, você também já coloca tudo junto, alguns tubos, né, que porventura você usa, mas essa questão dos resíduos em grandes volumes ou grandes em tamanho, né, isso eu acho que é um pouco complicado e precisa ser adotado mesmo protocolos, né, para que o pesquisador garanta que todo o material genético tenha sido degradado, né. Eu vou passar para a Patrícia primeiro, que ela levantou a mão primeiro, depois a Dioz. É uma coisa que a Dioz já falou, mas que vou reforçar porque a pergunta veio, é essa questão, eu acho que isso tem muito a ver com animais, né, porque as pessoas e com cultura também, já vi também esse questionamento, porque você, animal você já, né, já, eu tanaziou, já tirou os tecidos, tá trabalhando, o que que se faz com ele? Congela, né, assim, um animal normal. E aí tem uma empresa que vai incinerar esse animal, e o OGM você vai pensar, mas vai acontecer a mesma coisa, né, então já vai incinerar, então isso já vai eliminar qualquer material, mas tem a questão do transporte, que ninguém consegue controlar, que não vai ter um acidente com esse caminhão que tá carregando esses bichos, então ele tem que, não tem jeito, tem que ter uma descaracterização aí, tem que haver, então, uma descontaminação, por isso que precisa, então cultura de célula, tratar com hipoclorito antes de jogar no lixo branco, né, se for, ou autoclavar quando é o meio, né, enfim, tem que ter primeiro esse processo, né, não tem jeito. É só para aguçar mais um pouquinho, o que a gente acha complexo, aí vem perguntas às vezes mais complexas no nosso dia a dia, que é, e, então surge uma pergunta assim, Josi, e se o meu resíduo com OGM, junto com ele, eu tiver, por exemplo, formol, né, aí eu tô com resíduo químico, né, e aí, vamos imaginar enfiar um negócio dentro do autoclave com formóvel, gente, pelo amor de Deus, então assim, agora vamos relembrar só um pouquinho a nossa formação, né, na graduação até, aí vale um lebrete muito grande para todo mundo, é muito importante, se a gente tem misturas de resíduo, principalmente um resíduo químico junto, não, não poder, geralmente a gente não submete a calor, tá, pelo amor de Deus, porque daí o negócio é perigoso, então, tem isso facilmente para a gente achar na internet? Não, não tem, então eu conversei com a Rosângela, que é uma pessoa lá da química, eu só estou falando isso porque veio numa prática aí, eu fui convidada também para fazer parte de uma comissão de resíduo, então tem toda uma ordem quando eu tenho um radioativo, quando eu tenho um químico junto com o resíduo, né, então ele é tratado de modo especial, ele é tratado de modo especial, para o OGM vai ser diferente? Não, então o que eu peço, a gente tem uma resposta de bate pronto para vocês, eu tenho um OGM mais um químico junto, primeira coisa que eu vou falar para vocês, não autoclava, tá, então assim, é importante a gente entender qual que é esse químico junto, o que eu tive de informação, a maioria dos químicos, a gente teria que ver, concentra, cada caso é um caso, mas assim, a maioria desses químicos que nós da FCNs estamos acostumados, por exemplo, eu falei do, tem formol, tem xilol, enfim, a maioria deles destrói esse material genético, então assim, isso é uma tranquilidade enorme para nós, por exemplo, aí eu já não trato mais ele como um biológico OGM, ele é tratado totalmente como um químico, tá, o que que é a problemática? Ah, mas eu estou diante de uma carcaça, tal, 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 mas aí a gente vai conversar com o pessoal, o pesquisador tem que ter essa parceria, e o pessoal do Unicamp faz esse trabalho de um modo brilhante, daí com o pessoal que cuida do resíduo químico sim, então o que me deixa um pouco tranquila é que realmente a maioria desses resíduos químicos ele sobrepõe e há uma destruição de material genético, né, então aí ele deixa de ser um biológico provavelmente e aí a gente fica mais despreocupado em relação ao OGM em si, tá, eu só coloquei isso porque surge, né, e aí a gente fica Oi, Salete, obrigada pelo apoio, tá indo muito bem, tá, o pessoal tá tímido, mas a gente tá ligada, gente, eu tenho, eu lembrei de uma coisa e depois esqueci, olha como diz, como diz meu marido, olha o alemãozinho aí, né, o Alzheimer, se eu for lembrar, peraí, deixa eu ver, o que que eu queria falar, Oi, não, é que a Izzy levantou a mão, aí eu ia voltar. Ah, Izzy, pode falar, pode falar, pode falar. Enquanto isso, a senhora vai pensando pra lembrar. Então, Josi, os animais que a gente perfundir com paraformaldeído, tanto a carcaça do animal quanto o tecido, a gente não precisa autoclavar, e aí, qual o procedimento? A gente coloca pra incineração, leva pra incineração em lixo branco. Oi, Izzy, essa, essa, eu só levantei isso porque eu tava numa outra comissão de resíduos e isso foi levantado, eu levantei isso, porque era uma demanda. Quando é químico, assim, eles analisam proporções também, eles são bem assim. Então, qual é a proporção do seu, do formol que você tá colocando? Vamos supor, ah, o formol, se eu for analisar um animal de 40 gramas, eles trabalham muito nisso, ah, um animal tem 40 gramas, eu infundi, literalmente tem formol e água, mas de formol mesmo, eu tenho, sei lá, 4%, eu tô dando exemplo aqui, né, então, no peso do animal, 4% do peso ali é formal, então, eles vão avaliar isso, realmente, olha, pode incinerar que não vai ter problema na hora que isso for passar pelo micro-ondas, por exemplo. Agora, se é algo que você fala assim, olha, o químico aqui sobrepõe muito até o biológico, aí, aí a conversa não seria desse destino, né, aí, eu já não sei te dizer, porque eu nunca tive esse caso, nunca chegou. Então, pra saber se a gente manda como resíduo químico, ou, geralmente, ele vai incinerar, a gente tem que falar com o pessoal de resíduo. O que eu tenho visto, o que eu tenho visto, que nem vamos por essa técnica que vocês fazem, o químico é muito pouco em relação ao que você tem de biológico ainda ali, então, ele é tratado, por mais que ele recebeu o paraformol, eu tô falando nesse caso, que é o corriqueiro, que eu vejo, eu não sei se tem algum diferente aqui na situação, mas ele fica como um biológico, porque o químico daí é muito pouco, e ele vai passar por um processo de incineração e tudo mais. Vai pra incineração. Obrigada, Júlia. E aí, alguém quer aproveitar igual a Izzy, resolver as suas dúvidas agora? Fique à vontade, nós temos alguns minutos aí. Se não, eu vou pedir pra Lívia falar uma coisa, eu falei que a Lívia é advogada, e eu queria que a Lívia falasse um pouquinho sobre essa questão da regulamentação, o fato que tudo isso que tá regulamentando a OGM está na forma de lei, não é por acaso, isso implica numa série de coisas, e muito, aquilo que eu sempre comento, ela vai falar, eu posso me defender dizendo que eu não conheço a lei? Eu posso dizer, ah, eu não sabia, desculpa, tá certo? Então eu quero que a Lívia fale um pouquinho disso, o que significa tudo isso estar na forma de lei, não é uma recomendação, é uma lei. Lívia, por favor. Primeiro que a gente tem o nosso ordenamento jurídico, um artigo que fala justamente isso, que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Então depois que a lei é publicada, a gente não tem mais esse, a gente não pode usar esse argumento, de que não conhece a lei. Independente do vínculo que a gente tenha com a Unicamp, se somos servidores, se somos docentes, alunos, a gente tem também uma responsabilidade perante a instituição, tá? Então qualquer dano que a instituição, primeiramente, que a instituição causar ao meio ambiente ou a terceiros, a instituição, ela é responsabilizada. Se se observar que esse dano, ele ocorreu ou por ação ou por omissão de alguns dos agentes, no caso nós, então a instituição, ela recorre a nós, né? Então ela vai jogar essa responsabilidade no nosso colo. Então a partir disso, é muito importante que a gente esteja ciente, né, da legislação, das normas que a gente tem regulamentando o assunto, né? Então como foi mencionado já algumas vezes, né, foi mencionado nas aulas e foi mencionado hoje também, a gente tem as resoluções da CTN Bio, que é o órgão a nível nacional que regulamenta o assunto da biossegurança envolvendo os OGMs. Então a gente tem aí as resoluções, então como a professora Aícia bem falou, né, não são recomendações, tá? Essas resoluções, elas trazem pra gente obrigações que precisam ser seguidas. Então quando a CEI Bio, num parecer, ela apresenta pendências que devem ser respondidas ou que devem ser regularizadas, são pendências sempre baseadas nessas resoluções da CTN Bio, né? Então muitas vezes a gente até indica essas resoluções, foi falado principalmente da 18, mas no site da CTN Bio, depois a gente disponibiliza o link também, pra vocês poderem consultar todas essas resoluções, elas têm então sim força de lei, tá? Então não são apenas orientações ou recomendações, não, são leis, são normas que elas devem ser observadas. Acho que isso é super importante, quer dizer, se a Unicamp tiver que pagar uma indenização porque liberou o OGMs, a Unicamp vai voltar isso pra nós, quem tava lá manipulando vai ter que pagar a indenização, tá certo? Então isso é muito importante, se acontecer um acidente nós temos que saber, porque acidente é uma coisa, certo? Então o que foi, as providências, tem que ter um plano do que fazer se acontecer um acidente, tá certo? E eu lembrei o que que é, o que eu queria falar, se alguém puder falar rapidamente, é a questão do ar-condicionado, tá? Ar-condicionado central, tá certo? E dentro do laboratório ali que estão os animais, tá? Não sei se é de Josi, Josi, queriam falar sobre isso bem rapidamente. Você quer falar, Josi? A professora aí você estava querendo dizer quando existe animais ou algum laboratório que vai realizar procedimento NB1 e NB2, né? Principalmente NB2, né? Principalmente NB2, não é, né? Não é permitido que tenha ar-condicionado centrais, né? Tem que ser um ar-condicionado só para aquela sala, né? Que não tenha saída, inclusive a sala completamente fechada, até ralo, né, Josi? É. É legal do ar porque a gente, a Unicamp acho que já está ficando livre do ar central, todo mundo tem, e o que eles enfatizam muito na resolução é que tem a filtro EPA, principalmente para NB2, né? Então, não é também um negócio que você põe lá e esquece da vida, não, ele tem todo um controle, você tem que ter um filtro EPA, vedação é importantíssima, quando for pensar em espaço físico, a gente pensa em vedação porque a gente tanto é para escape quanto para não entrar nenhum animal também ali dentro, né? Então, tem que ter esse sistema de vedação, ralo, tem que estar fechado, as janelas também são lacradas, até para NB1, tá? Para NB1 também as janelas têm que ser lacradas, eu tenho que garantir um rodízio nas portas, né? Se for o caso, uma borracha. sempre para garantir que não vai haver escape de animal e também não vai entrar nenhum outro animal nessa área, né? Aí tem um controle de pragas que é feito pela universidade, eu acho que tem que ser sempre agendado, é de responsabilidade do pesquisador, não jogue para a universidade, é você que agenda e programa, é uma vez ao ano, duas vezes ao ano, você agenda com o pessoal, mas é responsabilidade sua, não é do MSA, ele não vai bater na sua porta e falar, olha, deu o dia seu, não, então você programa com eles que eles têm que fazer esse controle também, né? Inclusive a manutenção, né, do ar-condicionado, a limpeza dos filtros ou troca, né, que muitas vezes o ar-condicionado é instalado e esquecido, né? Não há manutenção preventiva, é uma limpeza desse filtro. É, é bom você falar disso, Josi, aí eu vou abrir uma geral e está todo mundo passando por essa situação, é bacana que o pesquisador já coloque isso no projeto, na planilha de gastos, porque assim, a gente está falando de coisa ainda mais específica do que um ar-condicionado comum do laboratório, porque o comum do laboratório, a gente já está tendo que ter provavelmente uma verba para poder manter isso, porque a universidade não está conseguindo. Quem dirá um ar-condicionado que exige uma manutenção um pouco mais rigorosa, muito provavelmente com o certificado que você fez essa manutenção, isso é importantíssimo. Então você tem que ter esse certificado que a manutenção ela é periódica e ela está certificada, né? E aí eu só aproveito esse gancho para finalizar, já que a gente falou disso, para a NB2 é obrigatório você ter um fluxo laminar, tá bom? Ah, vou trabalhar com a NB2, mas é só animal, Josi, não vai ser, não é bactéria, mas, gente, tem que ter um fluxo, tá? Então tudo acontece dentro de um fluxo laminar com filtro EPA, também com certificação e manutenção periódica e tudo mais, de responsabilidade do pesquisador. Exatamente. Perfeito. Eu acho que fica claro que tem que ter planejamento, tem que ter bom financiamento, tem que ter infraestrutura, trabalhar com o AGM com responsabilidade, requer infraestrutura e planejamento, né, gente? Ficou claro, não é ah, tô, quero, né, não é bem assim. Bom, eu vou aproveitar que a Salete tá aqui, né, Salete deu uma força tremenda pra gente, nos auxiliou muito na organização, não sei se você queria falar alguma coisa, Salete, porque nós já estamos finalizando já. Bom, professora, eu quero agradecer que essa iniciativa foi muito boa, né, a gente consegue utilizar as pratas da casa de forma, assim, exemplar. e eu fico orgulhosa, eu só, eu colaborei porque ela tem muito a ver também com a parte da gestão ambiental, né, e a gente tá tentando se adequar, eu acho que esse é o ponto. E em relação a essas questões de ar-condicionado, é um problema sério mesmo, eu acho que todos nós aqui não precisam nem contar nenhuma história triste pra vocês. É lamentável, né, apesar da gente ter uma área técnica, não ter condições de fazer o atendimento. E a justificativa é, mas eu acho que é verdadeiro o que eles dizem, como todos os outros lugares, o número de pessoas reduz e o número de ar-condicionado aumenta. Então, proporcionalmente, a coisa vai se degringolando de forma que a gente vai ter que pensar aí no futuro, assim, uma empresa pra fazer o serviço de forma melhor planejada, entendeu? Eu acho que foi muito bem colocado que cada profissional tenha seu dinheiro reservado pra isso, que isso vai resolver muitos problemas que nós temos hoje, né? Mas eu só agradeço por tudo que vocês trouxeram de informação. Obrigada. Obrigada, excelente. Então, é isso, gente. Eu queria agradecer, então, em primeiro lugar, todas que participaram da comissão, né? A Lívia, Diozi, Patrícia, Josi, não só pela participação de hoje, mas também pela gravação das aulas. Não se esqueçam das aulas. As aulas estão muito boas. Muitas dúvidas podem ser resolvidas nas aulas. No site da CBIO tem todos os links com as resoluções da CTN BIO, tem toda a informação lá. Então, olhem o site. Tem até o link pros vídeos também, tá? E se tiverem qualquer dúvida, o e-mail tá lá, vai direto pra Lívia, e a Lívia já se comunica comigo, e eu posso estar em qualquer lugar do mundo, que eu sempre respondo os e-mails, e rápido, tá? Não fiquem ansiosas, tá bom? Eu respondo. Mesmo durante a pandemia, né, Lívia? Mesmo estando confuso, trocado, às vezes, do Oriente, né? Eu sempre respondo. Gente, muito obrigada, eu acho que foi muito legal, e esse vídeo que vai ficar disponível, tá sendo gravado, e vai ficar no YouTube. Então, se vocês quiserem rever, e podem, e fiquem à vontade. Eu agradeço muito o apoio do pessoal do audiovisual, que estão aqui gravando, tá? Foram ótimos na divulgação. Acho que foi uma experiência muito boa, a gente provavelmente vai fazer isso de novo.